bem embaladinho esse fornecedor é bem bacana lá da aliexpress esse celular é um é um celular que a gente nunca trouxe aqui para o brasil este né esse e nunca fizemos vídeo claro se nunca trouxemos né ele é uctel c15 pro mais é um celular legalzinho ele tem três de ram 32 de armazenamento e diferente a caixinha e não tem muito lá mas eu pelo custo que ele saiu eu achei que tava valendo a pena saiu cerca de 400 reais não pegou o vendedor declara pouco na ele declara 13 dólares sempre tudo ele declara 13 dólares então não pegou alfândega que valeu muito a pena ele é bem legalzinho celular ele é c15 pro que é de 2 e 16 aí o mais c15 pro mais que é o plus né ainda ele é de 3 32 então acho bem legalzinho capinha bacana deixa eu só ver aqui o que que vem conector zinho é micro usb claro mas é tudo certinho aí vamos tirar isso aqui ó 19 por 2 19.2 por 9 bateria de 3200 câmeras razoáveis nada demais 8 megapixels mais 5 na traseira e na frontal deve ser 5 vamos ligar ele ele não é de alfinete ele abre a porta traseira para colocar o chip mas a bateria fixa bateria não é removível olha que bonitinho sensor de digitais duas câmeras não vou tirar isso aqui porque é muito bem colocado ele é só tem no preto pelo menos nesse fornecedor gostei bastante dele olha só tela bonita bom 400 reais não pagamos imposto e o processador dele aquele a 21 o a 22 da mediatek a 22 é um bom processador quadricor rapidinho bom mesmo não vou configurar agora nada também só estou fazendo esse vídeo para apresentar o celular o kitel c15 o 16 é mais curtinho c15 é mais longo pro mais 3 32 pessoal só isso mesmo tá a gente já tinha desligado a câmera tudo mas como nós configuramos resolvi mostrar para vocês que é bem bacana o a tela dele né é bem bacana mesmo eu gostei muito só isso pessoal obrigado